E aí E aí Fala galera PandoraNaga fazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez nós vamos instalar o Atari ST Bom, esse é um computador doméstico Produzido pela Atari Corporation Vendido entre 1985 e 1995 Oficialmente ST significa 16 barra 32 16 barra 32 É uma referência ao barramento Interno da CPU Utilizada por ele De 32 bits interno e 16 bits externo O famoso Motorola C18000 Bom Ele vinha equipado aí com 512 KB de memória RAM E você encontrava modelos aí até 4 MB Bom, ele rodava o sistema operacional Da Atari Chamado Atari TOS TOS E O custador Motorola que equipava ele É um custador de 8 MHz Ou mais Dependendo do modelo A interface gráfica que vinha nele Era da GIN Da Digital Research Ele foi um dos Primeiros computadores a trazer a interface gráfica Além de Trazer consigo Uma unidade de disquetes de 3,5 polegadas Para armazenamento de dados Grandiosos 1.44 MB E Também vinha com a porta MIDI E isso ajudou Esse computador a se popularizar Devido Ao seu custador ligeiramente mais rápido Do que os seus concorrentes Uma exibição monocromática em alta resolução Que o tornava ideal para a edição eletrônica em CAD E a sua porta MIDI Foi muito utilizada também por profissionais e amadores de música Como sequenciador musical E controlador de instrumentos musicais Sendo usado em apresentações Por grupos Tais como O Tangerine Dreams O Fat Boy Slim Entre outros Bom Dando uma descrição Aí Dessa máquina Vamos passar para a instalação dele No nosso Mister Bom pessoal Primeiramente Vamos ver qual é o núcleo Que está instalado na Mister Só para vocês Só para vocês verem qual versão De core Eu estou fazendo a configuração Então vamos lá em Computer Na raiz E vamos procurar o Atari ST Está aqui a versão Agora vamos transferir os diretórios que estão à nossa esquerda Tem uma arquitetura Diretório chamado Flock Seria o mesmo que os sketches utilizados pelo Atari ST Voltando aqui a estrutura Então nós temos o Flock Seria o disco de 3,5 Que tem no Atari ST O diretório Sysop O sistema operacional Os sistemas operacionais TOS E o VHD São discos virtuais É como se fosse um HD instalado no Atari ST Uma curiosidade aí em cima disso É que Jack Tremel Ele era um funcionário da Commodore International Ele saiu para fundar a Tremel Tecnologia Limitada E desse mesmo ano Lá para junho Ou julho Ele comprou A Atari da Warner E nisso ele foi desenvolver o sistema operacional Que iria trabalhar Nessa máquina Nesse computador E o cara que desenvolveu o sistema operacional Chamou de TOS Porque é de Tremel Operation System Então ele batizou com o sobrenome Do 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 Google Drive aberto, onde você pode baixar esse HD que eu estou utilizando, assim como os dados de flop. Também irei deixar um link aí com as explicações, detalhes sobre o sistema operacional, DOS. Dei uma acelerada aqui no vídeo, para isso terminar mais rápido. Outra curiosidade aí sobre o sistema operacional é que o Jack Trammell foi procurado pela Microsoft para colocar o Windows dentro do Atari ST. E devido a prazos estipulados pela Microsoft, foi enviado, ainda bem. E aí eles fizeram uma parceria com a GEN, para desenvolver esse sistema operacional em conjunto. As equipes se juntaram para poder trabalhar no projeto. A equipe que trabalhou nesse projeto foi a equipe Monte Rei, e o nome do projeto era Jason. Só uma curiosidade aí para vocês ficarem sabendo. Ah, e também teve alguns ports para sistemas operacionais, para o Atari ST. Alguns Unix como o Minix, o Mint OS. Com sistemas portados para ele. Está terminando aqui, pessoal. Vou desacelerar o vídeo. Já acaba. Já podemos passar para a configuração. Bom, terminou aqui, galera. Vamos agora fazer as configurações na nossa Mister. Vamos lá em Computer. Atari ST. Bom, vamos teclar F12 para acessão Menu. Algumas opções. Vamos em Bodefy Config. Agora vamos tunar aqui o nosso Atari ST. Vamos colocar 2 MB de memória. O chipset ST. O chipset ST. O VIKI ON. E o áudio em estéreo. Vamos mapear o HD. Vamos em HD. Atari F5 GB de jogos. E aí utilitários. Vamos mapear um disco em branco. E agora vamos escolher o sistema operacional. Vamos pegar o TOS 206 US. É a última versão mais completa. A última versão que saiu para o chipset ST e o STE. Ele já tem bastante bugs corrigidos e tal. Está bem estável. E ele é um dos que conseguiu fazer levantar o HD. Após selecionar. Você pode perceber que. Ele começou a iniciar o sistema. Para a gente pular esse post. Passa a dar Enter. Tá pessoal. Que daí é bem demorado. Está aí. O sistema. Vamos dar uma olhada aqui. Em algum jogo. Vamos lá meu filho. Desculpa. Eu estou com o mouse aqui. BAMBU. Abriu o kamikaze. E os arquivos executáveis. Tem a extensão TOS. Dá dois cliques. Começa a inicializar o jogo. Tô explicando um pouquinho daquelas opções. Quando nós escolhemos a última versão do sistema operacional. Ele já deduz que nós temos o comprocessador Brewster habilitado. Aquele viki que nós habilitamos. Eu deixei habilitado. Mas ele é mais utilizado para. Para você usar aplicativos. Que faça uso da placa GFX. Que permite. Colocar um monitor. Atari SM194. Dezenove polegadas. Para poder trabalhar. Então. Para vocês entenderem. Por que você tem aquelas opções. Vamos testar aqui o joguinho. Vamos testar aqui o joguinho. Vamos testar aqui o joguinho. Vamos passar vergonha completa. Aí. Registrado. Vamos testar. Ah. Uma outra coisa. Não pode deixar passar. É que sempre que nós fazemos uma configuração. É bom sempre salvar ela. Salve ela. No slot vazio. Assim você pode retornar. A esta configuração no load. Mais um sistema. brincar sempre bom a olhada e o que o oferecido aos nossos pais jogar eu peguei uma parte bem pequena isso aí vou resetar aqui ok vamos ver outro joguinho só pra ver se está tudo ok mesmo como é o que tem visto Scooby-Doo e esse aqui e caua aqui boa bom galera é isso o mais detalhes no link que eu coloquei na descrição aí você vai entender as versões né de sistema operacional disponível quais foram as atualizações aplicada em cada versão essa é a versão que eu coloquei aqui é a mais estável que mais tem recursos eu aconselho vocês utilizarem ela e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí galera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Faça seu comentário